Olá, boa noite. A Prefeitura de Caxias anunciou hoje o abono salarial aos mais de 2 mil professores da Rede Pública Municipal de Ensino. Em nota, o prefeito Léo Coutinho afirma que o abono é um reconhecimento à dedicação dos professores. O benefício, no valor de mil reais, estará na conta dos professores amanhã, sábado, dia 30 de janeiro de 2016. Ainda de acordo com a nota, o prefeito Léo Coutinho explica que o abono autorizado hoje faz parte das ações da Prefeitura para garantir a excelência no ensino público municipal. Léo Coutinho lembrou que em 3 anos de governo, são 11 escolas totalmente reformadas que agora contam com laboratórios de informática, salas climatizadas, quadras poliesportivas e piscina, dentre outros benefícios. A semana foi das mais positivas para os caxienses. Além do merecido abono concedido aos professores, tivemos as inaugurações da Escola Costa Sobrinho, com modernas instalações e até piscina semiolímpica. E do Hospital Regional Dr. Everaldo Ferreira Aragão, antiga aspiração da população, reiterada vezes prometida por governos passados. Não custa lembrar que Caxias é o único município do Brasil a pagar o salário dos servidores municipais todo dia 20 de cada mês em curso. Uma medida fundamental para aquecer o comércio da cidade, sobretudo nestes tempos de grave crise econômica que castiga o povo brasileiro. Hoje é sexta-feira, 29 de janeiro de 2016. O Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está entrando no ar.